Olá, amigos e amigas aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Venceslau Brás, hoje nós vamos falar sobre esta bela cidade. Aliás, que dia de passagem, olha que história bonita Venceslau Brás. Ela é uma homenagem a Venceslau Brás, o ex-presidente do Brasil. Ele governava o país na final da Guerra do Contestado. E ele assinou, então, a lei que definiu os limites entre o Paraná e Santa Catarina em 1916. O Paraná perdeu aí, né? Perdemos essa, 28 mil quilômetros quadrados para Santa Catarina. Então, o termo aí vem do eslavo Vienic. Vies, coroa crescida de eslava, que é glória. E Brás, vem do latim Biasio. Nome de homem. Muito bem. Ela confunde aí com a história de São José da Boa Vista, que é um município vizinho ali. Mas ela tudo começa ali no ano de 1848. Enfim. Ela é desta época aí. Depois, em 1975, teve uma lá... Foi a lei 421, né? Lei Provincial. Escreviu a sede administrativa e judiciária. Que tal isso, hein? É muito antigo, né? Mas Venceslau Brás, ele tem como município de Limitro, São José da Boa Vista, Araputi, Santana do Itararé, Siqueira Campos e Tomazina. Ela está... A distância de Curitiba até Venceslau Brás é 284 quilômetros. A fundação é do ano de 1935. A área é 397.917 quilômetros quadrados. População de um pouco mais de 19 mil habitantes. A altitude com relação ao Livro do Mar é 841. Tem como IDH 0,687, o que é considerado médio. Então, essa é a história de Venceslau Brás. Ela é cortada pelas rodovias 0,92, que vai... Ela sai daqui de Jaguaraíba, né? E liga lá com o Norte Velho do Paraná, né? BR-092. Depois, então, ali, ali, nesta cidade, renasce de novo. Aquela rodovia que liga... Aí vai ligar lá em Santana do Itararé e, consequentemente, dá acesso ao estado de São Paulo. Aquela lá é a PR-151. Sai em Santana do Itararé, depois em São Paulo, lá em Itaporanga, né? São duas rodovias que cortam o município de Venceslau Brás. Eu acho que era isso que nós tínhamos que falar sobre a cidade, né? Você que é aí de Venceslau Brás, se de repente ficou alguma coisa que você gostaria que acrescentasse, por favor, coloque aí nos comentários, porque as nossas viagens são assim, né? São bem rápidas, para que a gente atinja o maior número de municípios que nós podemos, né? E a gente, então, não se atém muito a mais detalhes, assim. Eu sei que tem muito lugar bonito para visitar, tem muita coisa para ver, mas nós fazemos de uma forma assim, bem rápida, para atingirmos o maior número de municípios. Você que ainda não se inscreveu aqui do canal, por favor, se inscreva aqui. Compartilhe os nossos vídeos, né? Ajuda-nos a fazer esse canal crescer e que a gente possa continuar divulgando os municípios do nosso estado e até outros municípios também. Então, se inscreva, se compartilhe, né? Comente, curta aí, ative o sininho das notificações, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ter acesso ao mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti